Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de Red Dead Redemption 2. Pessoal, seguinte, se liga onde a gente tá. A gente tá voltando aqui pra nossa base, na verdade não tem nada de mais. Porém, eu tô vindo aqui por dois motivos. O primeiro é que eu preciso descansar, tá? Porque a gente tá muito louco aí nessas viagens. E relaxa aí, mano, sou eu. E segundo, o nosso objetivo é caminho daqui, é pro outro lado do mapa. Se pá, a gente vai visitar até outro estado, não tenho certeza. Então o negócio vai ser louco, gente, beleza? Bom dia. Bom dia, e pra eu ter um descanso bom, talvez eu tivesse que sair de noite, vamos ver? Dormir. Não, 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 dormir. Boa. Tarde, noite, madrugada, 16 horas. Vou colocar madrugada, porque teoricamente se a gente sai de madrugada, a gente vai chegar no nosso objetivo pela manhã, né? É assim que funciona o fuso horário. Olha o céu! Ih, eu acho que... Nossa! Eu acho que eu nunca peguei uma noite tão estrelada assim. Se é que vai tá assim, né? Vamos ver. É, tá bem de noite, velho. Ó, tá até tocando um radinho aí, velho. Que doido. Que mais que eu tinha que fazer, galera? Eu acho que eu deveria tomar um ensopado aqui. Já vou explicar pra vocês o que que é isso, né? Hoje eu não vou dar dinheiro pra ninguém, não. Não posso. Se liga, gente. Uma vez que nós contribuímos pra base, eu tenho a direita a comer aqui. Só que eu acho que, ó... Ele tá sendo preparado só meio-dia, velho. Ô, velho, você... Aí você tá de sacanagem, né? Aí você me trollou. Tá, minha filha, não quero papo agora, não. Beleza. Como é que é conversar agora, velho? Agora não dá. Se liga, gente. Hoje a gente vai aqui pra baixo. Na verdade, pra cá. Como isso daqui é caminho, eu vou passar aqui antes, tá? Na verdade, eu não sei se é caminho, mas vamos lá. Isso daqui é pra gente cobrar dinheiro de um cara que deve aí pro maluco lá. E como eu sempre falo, né, gente? São missões que dão muita grana. E isso é legal, né? Geralmente dão. Na última vez não deu. E eu só apavorei uma família humilde que não tinha condições de pagar. E bati no cara lá até não querer mais. Ô, velho, você tá de sacanagem comigo. Pô, cavalinho. Olha pra frente, meu. Você que tá me guiando. Aí vai bater de novo, ó. Cuidado. Você que tá me guiando, rapaz. Mas é isso aí. Vamos cobrar a grana do cara e depois a gente segue pro nosso objetivo, ó. Apesar de que está de madrugada, vocês estão vendo que já tá bem claro até o dia. Então eu acho que vai ser tranquilo aí pra gente fazer as missões, tá? Peraí, peraí que tá rolando aqui. Tá rolando, meu parceiro. Um mordido? Chupar peçonha, dar remédio. Vamos chupar peçonha? Quero ver isso, velho. Essa eu quero ver, velho. Lá, gente. Ô, louco. Mano, que doido isso, gente. Tá, vaza. Eu também vou vazar. Galera, o maluco foi picado pela cobra. Ih, a gente chupou a peçonha, galera. Como assim, velho? Eu poderia dar um remédio, mas eu ia sair do prejuízo do remédio. Então não vale a pena, né? Ó, já chegamos. Aqui tem uma linha do trem, velho. Olha que louco. Segura, segura, segura. Reverendo Swenson. Peraí. Eu acho que eu tô fazendo as coisas ao contrário, gente. Peraí. Deixa eu só conferir. Não era, galera. Era ao contrário. É aqui que a gente... Não. Não era nada de cobrar, velho. Enfim. Vamos continuar aqui. Esse aqui é outro objetivo. Eu confundi, tá? Desculpa. Mas peraí que tem alguém aqui dentro. Confundi tudo. Eu tomo seu advogado, senhor. Eu tomo seu advogado. Então seu Deus finalmente te desertou. O que você está falando? Eu tomo seu advogado, senhor. Eu me desculpe do amor de Morpheus. Eu me desculpe do amor de Morpheus, senhor. Eu me desculpe, senhor. Eu me desculpe, eu me desculpe. Eu me desculpe do amor de Morpheus, senhor. Eu me desculpe do amor de Morpheus, senhor. Sit down, reverend. Nós não estamos terminados. Você não está terminados. Olha ele, ele está terminado. Mas veja, eu me desculpe do amor de Morpheus. Você quer ir para fora ou fazer um negócio aqui? Eu só quero que eles terminassem o jogo. Por que não podemos todos nos separarmos? Estes são bons homens, Arthur. Eles são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus. Vamos jogar para ver? Que jogo que é esse aí? Black Jack? Olha o cara saindo embora rastejando. Eu sou o Luther. Isso é o Marvin. Ah, é pôquer, galera. Pôquer eu sei jogar. Ah, moleque. Vamos lá, gente. Vamos ver. Cara, se der para jogar legal, vamos ver, né? Faz tempo que eu não jogo, mas eu sei aqui as paradas, hein? Dama e 10 de paus. Dama de espadas e 10 de paus. Paga, paga, paga. É assim, galera. Se eu tivesse com cartas ruins, eu já podia desistir e perder as fichas ali. Mas vamos esperar virar aqui para ver. Tem uma dama ali. Eu tenho uma dama. Eu consigo fazer uma dupla. Cara, eu vou... Ok, passei. Vira mais duas aí. Vai virar mais uma agora. Não é uma carta boa para mim, mas beleza. Legal, jogando pôquer, né, velho? Nossa! Beleza, gente. Eu tenho duas duplas agora. Vamos subir a aposta, velho. Vou subir a aposta aqui para um valor bem alto. Colocar aqui, ó, 10... Ah, só posso colocar um? Beleza. Joguei todas as moedas que eu tenho. O cara pagou. Vixe, se ele tiver carta melhor que a minha, ferrou. Vou ter duas duplas. Mas é isso. Dois pares. Um par de rainhas. Ganhei. Uhuhu! Ah, moleque! Desafio do apostador. Beleza, galera. Mas eu não quero continuar jogando isso aqui, não, velho. Você me engana? Tá, vou jogar mais uma. Vamos ver, vai. Eu gosto. Então vamos. Agora fui eu que embaralhei. Vamos roubar todos esses caras aí, gente. 4 e 6. Cartas ruins, galera. Eu vou apagar para ver, vai. Nada é tão ruim. O cara já desistiu. Agora eu e o outro ali. Beleza. Paga. Vamos virar 3 agora na mesa. Vamos ver se dá alguma jogada aqui. 4 e 6. Eu tenho uma... Um par. Um par é ruim. Passar. Quem não sabe jogar poker vai ficar perdido nessa parte, galera. É difícil eu explicar agora, mas enfim. A gente tem que tentar fazer uma combinação com as cartas que eu tô na minha mão e as cartas que vão virando na mesa. E nisso, o cara vai subindo a aposta e eu posso blefar ou não, né? Enfim. Vou apagar. Se virar a última aí, uma carta boa, velho. Mais um 4, não. Pra mim deu ruim, galera. Só tem um par. Passou? Vamos virar as cartas, então. Dois pares. 9 e 10. Eu tenho 60 e 4. Beleza. Chega. Chega de poker. Ah, eu estou terminando, amigo. Foi uma verdadeira educação. Vamos, Rip. Onde está ele? Onde ele vai? Quem? O reverendo. Onde ele... Desculpe-me, senhoras e senhores. Podia roubar todos aqueles caras no jogo, velho. Mas, enfim. Onde você foi? Desculpe-me. Desculpe-me. Qual é a graça, palhação? Vamos lá, vamos lá. Vem, cavalinho. Bora lá atrás dele. Ele deve estar nessa direção. Eita. Ai, eu achei que era... Nossa. O que está rolando aqui, velho? Meu Deus, velho. Nossa. Cuidado. Oxe. Agora eu apanhei, hein? Ô, velho. Ele é rápido, hein? E aí? Seu lixo. Filha da mãe. Tenta pegar ele, galera. Ele caiu aqui, querido seu? Vamos laçar ele. Vamos laçar o tourinho aqui, ó. Vem, cadê ele? Não, não vai dar pra pegar ele, não, gente. É difícil pegar ele, velho. Não, não é pra estrangular ele. Não, não é pra roubar ele. Não era pra fazer isso, mano. Ok. Eu não queria estrangular ele, mas o cara aí queria me dedurar. Meu Deus, onde é que esse cara tá, velho? Cavalinho, me ajuda que eu tô longe. O cavalo tá lá em cima, velho. Venha, cavalinho. Cavalinho, você tá com medo de descer? Galera, não dá pra ir por aqui por baixo, viu? Fica a dica. Bora, bora, bora. Ir pela linha do trem. Esse cara é doido. Vem lá, meu amigo. É só um erro simples. Você pode... Ainda vai ser... Sabe... Amidus, Amidus. O que você tem feito com o seu chão? Parece que eu gostaria desse lugar. E eu quero ficar. O que você tem que sair? Vem daqui. Torre a sua perna, seu truque. É o trem, o trem, o trem. Ficou? Vem lá. Olha. Eita, nós. Seu doido. Pelo menos o cavalo é mais inteligente. Oh, não. Você não. O que é o diabo que está acontecendo com você? O que é o diabo que está acontecendo com você? Me derrindo de uma cães assim. O que é o diabo que está acontecendo com você? Eu tenho sido ruim de novo, Sr. Morgan. Eu me desculpe. Eu gostaria de ser diferente. Vamos pegar você para casa. Para casa? É uma ideia maravilhosa. Eu poderia ter tia com a Margaret. Margaret? Quem é a Margaret? Mas... Ai, ai. Esse cara está dando trabalho, hein, gente. Cavalinho, vai sobrar para você, hein. Vai sobrar para você. Vambora. Imagina se eu caio com o cavalo agora, velho. Vai voar... Ele para tudo que é lado. Vou cortar caminho aqui, ó. Porque eu sou vida louca. E que caminho que eu cortei, hein. Nossa, foi por pouco. Foi por pouco, galera. Uau. Uau. Cavalinho, você consegue descer aqui, né? Aí, ó. Pula. Boa. Nossa senhora, velho. Eu falei que é da Zika esse aqui. Cavalo. Ih, gente. O cavalo se machucou. Espera aí que eu preciso cuidar dele. Coitado, mano. Reanimar. Só põe aí no lugar? Já era. Coitado, gente. Caramba. Não, não, não. Pega ele primeiro. Vamos lá, criatura. Você já está me dando nos nervos. E esse atalho que eu peguei, sinceramente, galera. Eu tenho que levar ele lá para o mirante. Ou seja, para a nossa base. Estou pegando um caminho bizarro aqui, mano. Nunca vi isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem bater nas pedras, por favor. Eu cortei caminho, gente. Mas no final das contas, com esse tempo que eu perdi, aí, vê se valeu a pena. Acho que não, né? Sei lá. E até porque a gente talvez tenha que subir esse paredão aí. E aí eu ferrei. Aí ferrou. Aí ferrou, né, meu parceiro? Será que o cavalo... Opa. Nossa, ele quase caiu. Ali não sobe. Uh. Bom. Tem um caminho logo à frente. Vamos lá, cavalinho. Vai devagar. Vai no seu tempo aí. Confesso que eu exigi demais de você. Amarre seu cavalo. Vamos lá. Realmente ele precisa descansar agora. Vai, mano. Que lenteza é essa pra andar. Gente. Peraí. Eu tenho que montar no cavalo pra levar ele ali, mas eu não consigo. Aí. Ele tava travado ali. Aqui na base, eu não sei o que acontece, velho. O cavalo não pode andar. Era só pra colocar ele nesse poste aqui, ó. Vamos, filhão. Vamos. Tá bom aqui pra você? Uh. Show. Eu tava wondering quando ele ia aparecer. Relaxe. Colocar ele na cama dele. Bora, meu irmão. Nossa, essa rádio que tá tocando aí, velho. Coisa bizarra. Músicas estranhas. Largar. É isso. Você melhor dormir na sua forma de salvação, meu amigo. Oh, o que aconteceu? Só... O usual. Pelo cacete. Exatamente. Bem, obrigado, Sr. Morgan. Eu vou manter um olho no ele. Ele foi sucesso essa vez. Real sucesso. Tcherto. Missão cumprida. Aquele que nunca pecou. Bom, gente. É o seguinte. Eu vou encerrando, então, esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Jogamos um pokerzinho aí da hora. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui. É nóis.